No início de junho, a polícia baiana deflagrou a Operação Ragnarok, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, contra um grupo suspeito de fraudar a venda de equipamentos hospitalares. O grupo foi descoberto graças à denúncia do consórcio Nordeste, que tentou adquirir 300 respiradores para o combate ao coronavírus com a empresa, mas não recebeu a compra. Essa empresa é a Rampcare, que tem uma parceria com a Biogeo Energy, da cidade de Araraquara. Houve, inclusive, um braço dessa operação no interior de São Paulo. A Rampcare disse que não entregou os aparelhos porque esses equipamentos vinham da China e tiveram um problema de importação. A empresa, então, ofereceu entregar para a Bahia equipamentos nacionais, só que esses equipamentos não eram autorizados pela Anvisa. O governo baiano pediu, então, a devolução de R$ 49 milhões, valor da compra, mas não recebeu. A empresária Cristiana Prestes Tadeu, dona da Rampcare e que foi presa temporariamente, acusa o ex-secretário da Casa Civil da Bahia, Bruno Dauster, de ter sugerido um aditivo no contrato para aumentar o valor dos respiradores comprados. A empresária relata também que, durante a contratação, a análise para o fechamento das negociações teria durado 20 minutos e ela diz ter recebido os R$ 49 milhões de forma integral em apenas dois dias após o firmamento. E agora que a história fica mais interessante. A empresária diz ainda ter sido envolvida na doação de respiradores para a Prefeitura de Araraquara, no interior de São Paulo, comandada pelo petista Edinho Silva. Nessa hora, aparece Carlos Gabas, que é secretário-executivo do consórcio Nordeste e ex-ministro da Previdência nos governos Lula e Dilma. Quem preside o consórcio Nordeste é o petista Rui Costa, governador da Bahia. Segundo Cristiana Prestes Tadeu, a dona da Rampcare, Carlos Gabas seria irmão de alma do prefeito da cidade de Araraquara. Edinho, relata ela em depoimento, precisaria de 30 equipamentos, porém não teria verba e o pedido teria vindo implícito na compra. Após um período, a Procuradoria da Prefeitura de Araraquara teria pedido que ela assinasse um termo de doação dos respiradores, já que existia uma notícia de que a Prefeitura teria comprado os equipamentos e eles não teriam sido entregues. E em nota, a Prefeitura de Araraquara afirma que jamais procurou nenhuma empresa para que doações fossem feitas. A proposta de doação, que nunca se efetuou, foi por iniciativa da empresa. A mesma alegou que seria contrapartida social para a cidade, já que milhares de equipamentos seriam produzidos no município. Tá aí então, Augusto, e é claro que ainda é uma investigação, não há ninguém condenado, mas fato é que onde há o PT se repetem esses métodos, né Augusto? E os números são altamente suspeitos. Em primeiro lugar, eu fiquei bastante comovido com a expressão usada agora para, em vez do correto, comparsa, né? Aí vem alguém me interrogar e disseram, você é comparsa de fulano? Vocês são da mesma quadrilha? Eu falo, não, nós somos irmãos de alma. Caso do Carlos Gabas e do prefeito de Araraquara, Dinho Silva, né? Irmão de alma é bom, o Lula é a alma viva mais pura do Brasil, segundo ele próprio. Então, os irmãos de alma são os filhotes do chefão da organização criminosa. Olha aqui, as coisas são, é muita coincidência para que haja honestidade, né? Orientando esse tipo de negócio. O Edinho Silva mandou comprar, por um preço mais que super, super faturado, 30 respiradores encomendados a uma empresa aqui em São Paulo, que nunca negociou, nunca vendeu respiradores, nem comprou e tal, e vendia outros badulakes aí. Evidentemente não chegaram, e a prefeitura já tinha pago a entrada. Nós aqui denunciamos essa maracutai. Por coincidência, segundo os dois irmãos de alma, e a outro certamente, houve essa doação de 30 respiradores. Pois bem, o Edinho Silva diz que há respiradores nacionais em Araraquara e são desse tipo. Então, ele substituiu os que não vierem? Não, porque esses respiradores são coisa de amador. Eles não substituem os respiradores de verdade, que são usados aí em outros hospitais, outras UTIs. Não são respiradores para UTI, eles servem para outra coisa. O consórcio é controlado pelo Rui Costa, irmão de alma desses outros dois. Quer dizer, a turma, quando para de roubar no plano federal, consegue roubar em bilhões no plano municipal. Olha aqui, desviar bilhões de uma prefeitura é coisa para craque em roubalheira, porque os orçamentos das prefeituras são baixos, mesmo em grandes cidades como Araraquara. Mas quem é aluno do professor Lula consegue.